E fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E corte cabelo, então se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos, vamos nessa Transcrição e Legendas por QTSS 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 E um salve aí pra rapaziada que ficou até o final do vídeo, um abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS